Estar constantemente na zona de desconforto é a característica principal daqueles que vão morar no exterior. Hoje dia 20 já está fazendo exatamente nove meses que eu cheguei em Portugal, que eu aterricei em Lisboa. Eu moro nas Caldas da Rainha, a 80 km ao norte da capital de Portugal e posso dizer que essa experiência de morar fora do país é uma experiência de desconforto constante. Há quem diga, e os brasileiros me disseram isso, que o processo de adaptação de um brasileiro fora de Portugal vai de dois anos a seis anos. Dois anos seria uma adaptação básica, porque você constantemente está sujeito aos altos e baixos. Por exemplo, um dia você está muito animado em enfrentar e vencer as dificuldades, pagar suas contas, sobreviver, aprofundar seu conhecimento dessa nova cultura, fazer novos amigos. No dia seguinte você está naquela situação de incerteza, de insegurança ou até de medo. Isso faz parte do processo de crescimento. E esse processo de crescimento aqui me leva a ter uma grande compaixão por aquelas pessoas que estão no Brasil, que não tem sequer onde morar, que sequer tem o que comer. Então, cria uma situação de empatia. A partir de maio eu já estarei me aposentando, já peço a minha reforma por idade, 65 anos, e tenho a minha casa no Brasil também, de formas que eu, vivendo no Brasil, não terei esse tipo de problema que eu tenho aqui em Portugal. A questão da sobrevivência, embora seja um desafio incrível de conhecer, aprofundar o conhecimento de uma cultura, conhecer a sua história, as suas cidades históricas, que eu ainda não conheço, como Porto, como Guimarães e Coimbra. Mas, por outro lado, essa é uma luta constante, estando sempre, constantemente na zona de desconforto. E, portanto, essa situação, essa vivência já de nove meses, leva a um grande crescimento pessoal de colocar-se na situação dos outros. E assim, entender as situações daquelas pessoas que não têm onde morar, não têm onde comer. Esse é o canal Brazuca fora da Matrix. Por favor, se inscreva no meu canal, clique na sinetinha para receber as notificações e dê um like para ajudar o canal. Tchau. Tchau.